Oi gente, bem-vindos a Porta da Lua. Gente, vim mostrar pra vocês a Wanda que eu comprei. Na hora, eu tinha separado uma de duas hastes enormes, ela era muito gigante, ela era adulta. Aí eu pensei... Porque na hora a gente fica empolgada, aí eu pensei assim, ai, é linda, vou levar tal. Mas aí eu me dei conta que eu estou em apartamento, em uma Wanda daquele tamanho agora, gente. Ia ser meio complicado, eu ainda tô me adaptando como eu vou cultivar aqui, ó. Eu já comprei esse tripézinho, mas eu não quero mostrar isso pra vocês agora, isso é pra um outro vídeo. Sem contar, gente, que ela tava identificada, todas elas, gente, tinham identificação, ó. Aí eu já fiz a plaquinha, a minha plaquinha, né. Ó, é uma xantra. E coloquei a data que ela chegou aqui, né. Como a gente sempre faz, pra gente ter noção de quanto replanta, de quanto compra, né. Então, gente, o que que eu fiz? Eu cheguei em casa já era por volta de umas quatro horas. Ah, gente, desculpa o barulho, mas agora aqui vai ter que ser assim, tá. Cheguei por volta de umas quatro horas e quando deu sete horas da noite, eu coloquei ela de molho num balde d'água. E deixei a noite toda, gente. Agora são sete horas da manhã, eu tirei, botei ela aqui, porque eu achei que ela tava um pouquinho desidratada. Vocês estão vendo as folhas, assim, meio enrugadinhas? Isso é sinal de desidratação. Desculpa, gente. Desidratação. Então, eu fiz isso. E aí, ó, deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês. As que ficaram verdes, são as raízes vivas. E essa daqui, ó, é uma raiz morta, praticamente morta, ó. Tá mole. Uma cor marrom. E o que eu vou fazer agora? Todas que tiverem marronzinhas, assim, tiverem mortas, eu vou arrancar. Vou tirar, né, porque não faz sentido ficar assim. Se bem que essa daqui, ó, ela tá meio verde, tá aqui, ó. Ah, aqui, ó, vai dar pra vocês verem, ó. Aqui, daqui pra baixo, ela tá morta. Então, é só a gente tirar aqui, ó. Tá vendo? Ela tá presa por um fiozinho. Então, daqui pra lá, ela tá boa. Daqui pra cá, ela morreu. Então, eu vou fazer essa limpeza nela. Eu tô com alguns vasos aqui, que eu fui no... Seagesp. E, gente, acredite, se quiser. Eu comprei quatro vasos por doze reais. Já replantei duas orquídeas neles. Ainda tem mais dois. E o que que eu vou fazer? Lá no rio, eu cultivava ela em esfagno. Eu botava no vaso e botava esfagno. Eu tô pensando em fazer a mesma coisa, gente. Tô pensando seriamente. Ainda não sei. Porque aqui eu tô me adaptando, ó. Eu tô com várias orquídeas aqui, ó. Sem replantar ainda. É... E eu tô me adaptando. Eu vou pensar bem o que eu vou fazer. Mas, provavelmente, eu vou fazer como eu sempre fiz. Mas, apesar de ser um lugar mais fresco, aí o que que a gente faz? Sempre o controle da rega, né, gente? E olha aqui, ó. Ela veio... Depois que a gente molha, que dá pra ver, ó. Ela veio meio ruimzinha aqui, aqui. Mas, é isso. Vamos acompanhar pra ver como é que vou conseguir cultivar aqui em apartamento. Aqui, gente, onde eu tô, é a sacada, ó. É bem estreitinha. É só esse pedacinho de largura. Mas, tem um comprimentozinho. Mais ou menos, né, gente? Com comprimento mais ou menos. Mas, dá pra fazer, olha. Já tem horta aqui. Tem as suculentas. Vão ter as orquídeas. Por enquanto, elas estão no chão aqui, ó. Mas, eu vou dar meu jeito, gente. Certeza que vou. E vou mostrar pra todo mundo que vai dar pra cultivar em apartamento. Então, gente, é isso. Eu vou cortar essas raízes que não estão legais. Tem bastante raiz ruim. Vou manter a raiz boa. E como ela ficou a noite toda, as raízes estão flexíveis. Pra eu, se resolver botar no vaso, eu consegui. Se você botar ela sem deixar de molho, gente, vai quebrar as raízes todas. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E depois, eu mostro pra vocês. Se eu resolvi deixar assim. Se eu resolvi plantar. O que que eu vou fazer? Gente, fiquem todos com Deus. E até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.